E na batalha dos tanques de hoje, o casal Pedrão e Carlinha. Desculpa aí, amor, mas eu vou nocautear essa mancha. Aham, eu sei. Ah, isso aqui é só esfregar bastante. Ele tem mais força, mas eu, eu tenho uma arma secreta. Novo Vênish Super Barra é Vênish e é em barra. Ele tem uma super enzima que tira manchas e lava muito bem. Carlinha! Não é possível. Vênish Super Barra, o poder de Vênish agora em barra.